Ai, é GTA, né? Ô, ontem foi um puta... Ô, Igor, não, fica aí, velho. Cara, ontem... Mano, ontem foi um dos melhores dias de GTA que eu já tive, velho. Tipo... Eu fui teleportado umas 200 vezes, fiz 4 missões e fiquei rico. Leu, mandou 10 mil, mandou 1 real. Só? Pobre. Você acha que me engana, velho? Você acha que vai me enganar, mano? Eu não caio nessa, velho. Eu acho que às vezes eu sei porque o povo não me doa, né? Eu acho que eu sei, né? Acho que talvez seja esse o motivo. Mas... Pô... Né? Mano, o real eu preciso cagar. Então eu vou ficar pelo celular. Gordão! Segura! Segura o tatu! Não deixa sair da casinha! Segura, Gordo! E, Gordão, olha o meu dinheiro! Olha esse dinheiro, mano! Eu vou bater na minha TV. Caralho! Eu posso bater na... Estraga a TV, estraga a TV. Meu Deus! Toma! Toma! Estou rico! Porque tem tanto... Ontem caiu três vezes! Eu ganhei 250 mil três vezes! Você tava contra as reis, de trânsito. Fiquei rico ontem, mano! Pior que ontem foi um dia dificílimo de jogar. E aí não foi incrível. Vambora! Caralho, carro bonito. Mano, me dá esse carro. Ropo 10! Só? Nossa! Tá muito alto! Pera aí, velho! Tá, cheguei! A gente já viu essa! A gente já viu essa! É muito irônico porque ele... Pra quem não entende inglês, ele falou Vamos fazer isso rápido. Olha, a vida às vezes pode ser um pouco irônica. Tá? E isso é incrível. Pra você parar pra prestar atenção. A música! Meu Deus! Meu Deus! Oxe, caralho! Destruiu o carro Sai na frente Ah, musiquinha boa da porra Da porra, eu passei aonde? Que que foi isso? Eita, foi mal Ah, era o Ghost Rider Nem era pra eu ter saído do carro Bom Otário Essa é a voz do policial? Essa é a voz do policial? Ah, eu tô sem arma Mentira, eu tenho arma Caralho Agora que eu lembrei que eu tava sem arma, mano Vou lá salvar o jogo e pegar uma arminha Safe Olha Do nada Do nada arma aqui, velho Peraí Eu tava muito rápido Não, eu sofri muito com o TP, mas Ontem foi um dos melhores dias possíveis, mano Foi engraçado Eu progredi pra caralho no jogo Para, 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 para Calma Calma, calma, calma Foi só pra rir, foi só pra rir A gente tá aquecendo Bonito carro, meu mano Me dá Me dá o seu carro Me dá o seu carro Não vai explodir Eu tenho fé Agora já não tem tanta fé, não Eu queria esse carro aqui, ó Que tá na minha frente Mas acho que eu não vou chegar nele, não Aquecimento, aquecimento Sai daí Esquisito Esquisito Gotta make this quick Mike doesn't got much time on his battery left Uhum He says he can hear seagull Mike can hear gold Seagull? Sheet, that could be anywhere in his tank He can hear heavy machinery Seagull? Heavy machinery? What is that? Welcome to the jungle There's a building site in Jordan Eu tenho que matar alguém nessa quest? Eu não lembro Eu vou ter que ir full com o carro Se passa Welcome to the... Eu não tenho arma Meioぼde o meu carro Eu não lembro Eu não tenho あro Eu não tenho medo Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, mas e aí? Onde é que é pra eu ir? Talvez reto? Tá, reto aqui. Tem que chegar nesse sinal ali. Acho que é aquilo ali na frente, se pá. Será que eu chego matando? Mano, vou chegar matando. Ah, não, não. Eu ganhei, tá ligado? Vocês podem ver como é uma derrota, eu ganhei. Por que eu não consigo pegar o carro? Eu não posso pegar o carro. Puta, é carro de quest, não posso pegar de novo? Ai, que merda. Assim não dá. E eu não posso correr, porque eu tô com no need to worry. Ok. Bom, pelo menos eu só tenho uma arma agora, né? Não era pra eles morrerem? Pelo jeito, não. É. Não entendi muito bem a minha quest, não. É tipo assim, na minha opinião, eu joguei muito. Tá jogando os caras na água. Mas... Mais. É. É. Ah... Tá? Alguém não tava muito feliz Com a minha estadia aqui Tá ligado? Achei que ia dar de novo, pô, ia ficar maluco Vou de avião Eu sou um As no volante Tá Entra aí, velho Entra aí Não dá Cara, eu queria salvar agora Com esse Max Stamina, tá? Não vou negar Dá um carro aí, família Papo 10 mesmo, de cria Cara, eu sou muito gamer Fimão, fimão, fimão Fimão Ah Ah, se bem que Pera o meu dinheiro Ah, não Ah, não Tirar o meu dinheiro Sai daí Eu não sei o que tá acontecendo O carrinho rondando Foi muito bom Nossa Aben 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 Cara, dirigir com 4x é muito difícil, mano. Papo 10, velho. Caralho, velho. Que jogo difícil jogar no 4x, tá? Caralho. Desrespeitou meu assalto, velho. Papo 10. Eu vou fazer você soz. Nossa. Não vou deixar eles morrerem em vão, né? Não vou deixar eles morrerem em vão, não, velho. Pega o dinheiro deles. Pega... Ah, não posso pegar dinheiro. Eu tô muito confuso. Aham. Gira seu dinheiro, eu sei. Long live the rich. Tá ali. Acho que vocês não... Acho que vocês não sabem ler, né? Vocês mandam o sininho, mas não sabem ler, né? O problema tá em vocês, chat. Acho que não é esse que você tem que... Vai. Cara, carro invisível é um pênis. Tem uns carros estacionados aqui, né? Sai daí! Eu dei seta. Tá, qual que é o meu plano exatamente? Quando eu chegar lá. Tá, porra. Essa rua é pra cima. A missão é matar os da moto. Ah, bota fé. Tá. Ok, ok. Mas por que o cara da van tava me atirando? Sai daí. Pega a arma. Volta. Olha ele spawnou o veículo! Maravilhoso! Não vai pra aqui não! Faz que eu fui tá? Já vou chegar no como Essa deu medo, não vou negar Cara, cadê eles? Pra cá? Ali onde? Como assim, senhoras e senhores GTA San Andreas? Isso é inacreditável, cara Isso é só inacreditável Eu não tenho o que dizer Sai dessa merda Peraí Oh, cara Mano, por que que ele foi pra minha frente, tá ligado? Por que que ele foi pra minha frente? Por que que ela foi me bater? Por que que você quer me bater, sua vaca? E os güeros, eles acham que eles acham que eles acham Oh, isso vai costar você O que? Eu não preciso de volta para você Ah, você tem que fazer isso Pegar umas balas, né chat? Pegar umas balas? Leve-a Eleve-a 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 Está na coção Tô pegando minhas balinhas Mano, mas... Cara, a culpa foi minha? Eu tava mirado lá no cara Tá ligado? Eu tava 100% no cara Aí o cara veio e passou na frente Na hora que eu atirei, mano A culpa não foi minha Você tem que admitir, vai Você tem que admitir essa A culpa não foi minha Peewee Peewee Como é esse som? Oh, eu tô realmente amigável, mano Socorro 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 É um pouco difícil de dirigir, velho Dê licença Dê licença Tô passando Com Mr. Guinness Você conhece a melhor comunidade O nosso sapo mais amado do Brasil Nossa, eu vou ter que dirigir assim, velho Isso não vai ser muito legal, não Nossa, eu vou ter que dirigir com... Mike não tem muito tempo na sua bateria Ele diz que ele pode ouvir seagulls Mike pode ouvir gul Seagull? Que tal, isso pode vir em qualquer lugar Nesta cidade Ele pode ouvir Machineria Seagull? Machineria? O que é isso? Médio? 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 Eu não vou fazer quest com essa porra desse... Não, agora foi de propósito Agora foi de propósito Não, não, não Pô, pneu furado é foda, mano E eu vou precisar, tá ligado? Não vale nem a pena isso aqui, não Droga, eu queria uma carona naquele carro Tava numa situação perfeita de pegar uma carona Dá carona, vai, me dá carona Vai, 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 acelera Eita porra Me dá carona Tá Tá melhorando minha situação Pelo menos agora eu sei o que que tá me esperando aqui Pessoal, meu ou vocês não vêm até aqui? Cara, tô com 130... De onde veio tanta arma? De onde veio essa 12? Foda-se Eu tenho uma 12 e não sei como De algum jeito eu tenho Não vou negar, né? Quem sou eu pra recusar a 12? Man, você tirou a minha ruta Então eu roubo Eu não me deixo, punk Ele é louco Do eu look like a coward, punk? Come on, man, vamos fazer isso Aqui é só a bala tensa Eu não sei se, mexe Não, não sei se, mexe Man, não sei se, mexe Man, você vai te dar Não sei se, mexe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem bastante balinha de pistola Dá pra dar no brinque Sai Olhei Toma essa música envolvente Inferno Ele fica furando meus pneus Para O que é isso? 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 Obrigado O que é isso? 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 Ah, tá, não deu certo no meu plano. Karma? Rampo errado, será que eu tô funcionando? Eu não consegui pra ela. Não funciona. O que você tá falando com ele? Tchau, te dou reset já? Vou dar reset, né, mano? Não tem muito o que fazer não, velho. Cara, já pensou eu sou teletransportado pro... Pro aeroporto de San Fierro. No maior clutch de todos. Que é lá que é minha quest, né? Será? Será? Faz o clutch, jogo. Faz o clutch. Toma! Não vai, né? Claro que não vai. Eu tentei. Eu tentei. Aí, aquele... A cada derrapadinha foi bonita, tá? Tá morto, tô pulando altão. Não vai deixar o ego dar o caminho do seu sucesso. Oh, wow, wow, wow! Cara... Coelho tem problema, velho. Sério mesmo? Coelho tem problema, velho. Eu tô com saudade, faça, meu bebê. Faça. Estamos todos. Acabou. Sem felicidade. Tem que fazer isso rápido. O Mike não tem muito tempo na sua bateria. O que é isso? Secau. Secau. Secau? Secau. 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 No, 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 no. What is that, building site? A landfill? There's a building site. Dorm. O que é isso? Você acha que é a melhor ideia, Jugo? Você acha? Você acha que é isso? 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 E agora nós temos que usar? A gente tem que buscar a van e o Rickson. Como é que eu trabalho? Ah, aquele helicóptero bonitinho ali! Eee! Só no carro! Tá morrendo! Só vê sua vida, seu merda! Seu otário! Deixa eu descer a bala, hein! Ah, eu não sou o primo, mas eu desço a bala! Mais alguma coisa? Vamos de limusine, né família? Vamos de limo? Chega aqui! Não, nem quero deixar dublado! Eu gosto das vozes normais! Cresci ouvindo elas, né? Pô, eu me trancaram dentro do carro, e agora? Qual foi o jogo? Tem de spray? Tá! Que porra! Sai fora! Limusine pode ir lá? Olha! Cala a boca, coelho! Isso é esquisito! Para, véi! Quanto tempo você trabalha com o Gizmi? Eu não vi você antes! Apenas vim na cidade! Tô falando, essa piada vai dar merda ainda, véi! Tô prevendo! Esse bagulho vai dar uma merda! Ooooooh! Barracuda Está na frente Ok, Carl, John Você fez bem hoje Gente, gente, gente Você tem que falar Nice Ih, acabaram as missões dele Agora é só O Moonzy Agora é só nós e o Moonzy La 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 Ou só falar do lado Moonzy Aah Ah Ah Oh Carotte E aí, mano? Opa, puder isso? Vai ser balatou? Então tá bom. Ok. Conseguimos fazer uma missão hoje, né? Chate, se estiver chegando perto das quatro, elas me avisem com o sininho, tá? Com o sininho. Eu vou abrir a live lá no YouTube. A gente vai pro Welcome to the Game. Por que eu tô dando a maior volta no quarteirão, sendo que era só... Bom. Cara, aqui era onde tava o Goose. Goose. Sai daí, esquisito. O policial só vem atrás de mim se ele vê eu mirando pra ele. Nossa, eu dei uma puta volta, mano. YouTube já começou a perguntar do jogo. Esses caras são malucos. Não dá não, velho. Hoje é dia de guerra, chate. Corre, gordola. Corre, gordola. Cara, era literalmente só dar uma voltinha pequenininha. Dei uma puta volta, mano. Foda-se. Malhar. Hoje é dia? Hoje é dia de missão? Vou acabar com esses comédios vacilão. Ah, esse... Ah, eu não tinha visto essa ainda. Foi mal chato. Ah, não. Já sim, já sim, já sim. Ah! Ah, não. Ah, não. Ah, tchau. Porra, amarelo! Ele não morre! A cabeça! Estamos indo abaixo! Brace para o impacto! Ah! Mano, isso acusou! Perdido tudo, mas a minha mão! Uhum! Uhum! E agora eu só tenho uma faquinha e um sonho, né? Você vê algum sobreviventes? Não! Ninguém está saindo disso vivo! Ha! O otário! Mamãe já dizia, eu não sou todo mundo! Seu otário! Toma! Me dá essa arma aí, seu comédia! Ei, está por cima! Tá! Ah! Ei, 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 ei! Ah! Você está sendo babaca! Faz desculpa! Tchau! 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 Pariu, eu jogo muito. Papo 10. Onde é que eu tô? Calma. A gente tem essa negociação aqui. Calma, calma, calma. Calma aí, jogo. Eu não vejo caralho algum. Tá. Toma. Perfeito. Ué, por que eu não consigo pular? Qual é o seu problema? Ué. Uhum. Yeah, I got a gun. Otário. Cara. O tiro tava indo pro corpo debaixo dele. Todo fodido, game. Opa, vida. Tem coletinho? They are, monkey. You wanna hold me? Entendi Bom malabarismo, mané O que tem pra cá? Tem algum coletinho? Nada? Eu vou direto Copo 10 Ele me viu, fudeu Toma essa jogada Caralho, para de educar Caralho, ele é muito bom no CS Ele estava educando Ok Você foi com média, pede desculpa Atira no cadeado Tá salvo? É um velho? Não Ah, é um velho Caralho, um não 18, velho Tava no banheiro? O que? O que? O que? Leave no one alive on the bridge Ok Tem que matar geral Easy Minha especialidade Eu tenho que sair daqui e voltar lá pra cima, né? Que era o meu caminho que eu queria ir antes Eu suponho, né? Cara Ok Aí, quest longa, hein? Sempre tem um perigo, quests longas Vai suporno Sui esquisitão Deixa eu ver essa porrada, hein? E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar? Tá porra Vem Eu vou te mostrar essa comédia Nossa, hein? Que difícil realmente que foi essa batalha Obrigado por essa experiência, viu meu mano? Você amassou, velho Eu tô... Puta que pariu Isso foi bem bonito mesmo, assim, de se ver Tá, eu tenho que agora ir lá? Lagadão Powerpoint de coia rola, mano É pra cá que eu tenho que ir, né? Eles tão lá dentro ou eles tão lá aqui fora? Eu tenho muitas perguntas e nenhuma delas parece estar se resolvendo Ou eles tão aqui fora? Eles tão aqui Oiê Obrigado por tudo Nice Placa de vídeo fritando, não É a punição do jogo mesmo Nice, chat Quinzão, hein? Quinzão, quinzão Nossa, eu vou muito rampar essa porra aqui Look at the ramp, what the fuck Ah Não funcionou muito bem o que eu queria Cara, eu tô lotado de balas de saíma, olha isso Oi, polícia Sai daí, esquisito Ih, fiquei magrão Chate Vocês falaram que o Zed, ele não era obrigatório É impressão minha, acabaram todas as missões e só sobrou o Zed Ah, tá, aquele vermelho ali deve ser uma missão, né? Tá, peraí O vermelho ali deve ser uma missão Fala tu com ele Qual é a boa? Zero, isso, isso, isso Zero, zero, zero Tenho que ir naquele vermelhinho agora, eu acho Let's go! Ó, eu achei que ia ser um puta jampão Ah, melhorou Chate, tem uma casa pra comprar aqui Vocês sabem como é que eu sou Ainda mais hoje em dia que eu sou rico Ah, é aquela, será que eu já posso? Cara, como que eu vou poder comprar essa merda? Pode Vai fazer 100% de sua maldição, é só maldição Quer dizer 100% do jogo, exceto o zero O zero eu não quero não Eu quero fazer todas as missões do jogo Que dá, tá ligado? Agora, quando você fala 100% não seria tipo Até colecionáveis, né? Eu quero todas as missões Dá aquela boca Cadê? Manda a quest Go to the car Lá na puta que pariu, né? Tá Isso aí Só o zero que eu vou esquipar Porque ele é insuportável As quests dele Talvez Futuramente eu até tente o zero Porque é capaz que o jogo Passe pra mim as fases Existe uma pequena possibilidade Mas Quem sabe Não, coelho Não porque eu não tenho como tirar as músicas E eu me recuso a deixar mutadas essas músicas Mano, é bom demais A vibe do GTA é boa demais Tá ligado? Eu gosto muito Mano, é bom demais Mano, o que é todo mundo? Fiquei sozinho Fiquei sozinho Você é um vinte ou o que? O que do diabo? Você acha que você pode me mexer? Se ele matar É só a gente dar load, né? Não? O que você está trabalhando? Quem você está trabalhando? Ninguém Ninguém O que você está trabalhando? Ah, bom Isso é ótimo O cara é babaca Agora, nós temos que ir encontrar esse avião Com certeza Vamos lá Você ouviu o que o Heffa disse? Vamos lá, vamos lá Comprar, vamos lá O que é isso? 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 Simão, mano. Simão, mano. Por que você me chamou de Simão? Eu não sou o Simão. Tá porra! Qual que é isso? O que eu tenho que fazer aqui? Toma! Bom, vamos passear família, eu não vou dar load! Eu não vou dar load! Vamos passear! Não, 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 não! Chate, a missão proíbe que a polícia venha atrás de mim, pelo jeito! Vamos tentar aproveitar isso! Como é que eu saio daqui? Não é por aqui! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! É a vida, jogo! É a vida! Eu não tô perto não! Se vira! Agora é treta! Tchau! 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 Tchau, tô esperando o TP, mano! Olha o botão de polícia atrás de mim Aqui é só ficar vivo Ou se vier um honk boost também Eu aceito um honk boost Ah, quanto carro tem aqui Meu Deus As polícia tão envolvente, mano Se eu parar, eu tomo Honk boost, honk boost Honk boost Não Cara, eu vou ficar dando a fuga, velho Olhei Dando a fuga em Las Venturas Foda-se Não faz isso, eu sou um homem defesa Tá pouco da gente Tp, 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 tp Tô merda Tô zotário Nunca me pegaram vivo De fato Ó o policial diferente nessa cidade O policial de Las Venturas aqui, ó Não é esse policial que é daqui Wtf 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 Sai da moto Sai da moto Sai da moto Não é o policial que é Des spéciale Eu sou Não é Tp directode Eu sou Você está 呢 Eu sou ов 時 Eu tenho que destruir os bagulhos Que vai estar ali Ok Cadê a arma? Dá licença Obrigado Não, sai daí moço Por que aquela moça levantou Eu tenho que destruir os bagulhos Não, sai daí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Otário. Otário. Tô vivo. Não tô mais. Nice. Nice, nice. Caralho, eu tava vivo, mano. Ah, véi.